CAPÍTULO 182 MINHA OBRIGAÇÃO COMO SER HUMANO Li Shang manteve seu olhar firme, a energia em seu corpo era tão opressora que tudo ao seu redor parecia lentamente morrer. Mesmo após se afastarem 20 milhas dali os quatro ainda sentiam o olhar penetrante de Li Shang, os forçando a acelerar, indo para a cidade plumas celestiais. Assim que Li Shang percebeu que o grupo havia ido embora ele rapidamente virou para trás para ver os três. Ele se deparou com a garota de 20 anos deitada no chão, seus olhos acinzentados estavam arregalados enquanto ela ofitava. A garota mais nova estava atrás do garoto e seu corpo tremia, junto de seu coração acelerado, enquanto isso, o menino segurava a mão de sua irmã e tinha o mesmo olhar apavorado que ela. Vocês estão bem? Li Shang falou enquanto a energia envoltava para dentro de seu corpo. Assim que a aura de morte dele sumiu, tudo lentamente voltou ao normal. O ar se tornou leve novamente, os trêmores cessaram e a sede de sangue desapareceu. Que? Que? Quem é você? Minlong? Eu sou Li Shang e vocês? O que? O que você quer de nós? Zong Liang gritou apavorada. Fi? Fiquem! Tranquilos! Ele não! Ele não vai, nos, machucar, balbuciou a garota mais velha. Apesar da dificuldade em sua fala, havia uma sutil firmeza em suas palavras, como se ela conseguisse ver as intenções de Li Shang através dos olhos dele. Com sua fala, o seu irmão, Minlong e a outra menina, Zong Liang, se acalmaram um pouco. Li Shang então moveu sua mão e uma pílula flutuou sobre sua palma, ela era branca com algumas listras verdes. Ele lentamente se encaminhou até a jovem para lhe dar a pílula, mas Minlong ficou-o encarando por alguns instantes, antes de abrir caminho para Li Shang se aproximar. Este, por sua vez, fez a pílula lentamente flutuar até os lábios da garota deitada no chão. Apesar de não parecer, o homem com o machado usou quase a totalidade de sua força para forçar ela contra o chão, fazendo suas costelas cravarem em seus órgãos internos, causando hemorragias e uma grande dose de dor, junto à sua perna quebrada, ela claramente não estava em boas condições, para sua sorte não havia atingido nenhum ponto vital. No momento que a pílula tocou os seus lábios, ela se desfez em um rio de medicinas e energia Yang, a fazendo arregalar os olhos ao sentir a imensa força adentrando em seu corpo, purificando suas veias e curando suas feridas a uma taxa aterradora. O que é isso? Disse ela pasma, fazendo Minglong e Zhongliang ficarem surpresos por sua rápida recuperação, era visível o sangue secando e as protuberâncias em sua carne, devido às fraturas, desaparecendo. Chama-se pílula sagrada das sem curas Yang. É uma criação minha, Li Shang. Realmente era sua criação, com a ajuda de Seiryu ele criou algumas dezenas de esferas contendo uma grande variedade de ervas medicinais e um pouco de energia Yang, aumentando em muito a taxa de recuperação, podendo curar qualquer ferimento, não fatal, em algumas horas. Venham, vamos levar ela para um local seguro. A recuperação deve durar algumas horas ainda, Li Shang. Mingia, disse a jovem. H.M. Li Shang. Eu me chamo Mingia. Eu. Eu sou Minglong, ela é minha irmã, o menino disse apontando para Mingia. Eu. Eu. Eu, sou Zhongliang. Ela é minha futura esposa. Minglong falou firme. Zhongliang corou e Mingia riu baixinho, mas começou a tossir e uma expressão de dor apareceu em seu rosto. Relaxe. Seus ferimentos ainda estão se curando, Li Shang. Ele então pegou um pedaço de jade e injetou um pouco de ki. Não muito tempo depois, uma grande ave sobrevoou e após alguns círculos no céu, desceu até eles. Coloquem ela sobre as costas da fera e depois subam também, Li Shang. Usando os seus sentidos divinos, Minglong e Zhongliang flutuaram Mingia até as costas da ave. Juntos eles fizeram essa tarefa, para ter o máximo de cuidado e estabilizar o corpo dela, já que qualquer movimento era o preludio de uma grande dor. Li Shang flutuou aos céus e com um comando fez a sua montaria ao sarvou e o seguir até um vale a algumas milhas dali. No local havia um pequeno lago e uma área propícia para um acampamento não muito longe dali. Delicadamente a grande ave desceu até o chão, permitindo que os adolescentes descessem e levassem Mingia com segurança para o chão. Se afastem um pouco, Li Shang. Ele então fechou os olhos e no momento seguinte o local tremeu, rochas e árvores começaram a se mover na mesma direção, criando paredes, portas, telhados e após alguns minutos uma pequena casa havia sido criada, feita de pedras e árvores, mas claramente em boas condições e estranhamente confortável. A casa tinha sete cômodos, quatro quartos, uma sala, um banheiro e uma cozinha. Esperem aqui, Li Shang entrou sorrindo através da porta na frente da residência recém feita. Cinco minutos depois, ele abriu a porta abruptamente e disse, entrem. Minglong e Zhongliang carregaram Mingia através de seus sentidos divinos, aflutuando horizontalmente a alguns metros do chão. Ao adentrarem no local se depararam com alguns sofás e mesas, Li Shang então os conduziu até um quarto onde eles colocaram Mingia. Ali havia uma confortável cama, com alguns travesseiros, cobertores e um belo colchão de penas, os outros três quartos eram da mesma forma. A cozinha tinha alguns utensílios comuns e o banheiro estava equipado com vaso, banheira e pês. Minglong e Zhongliang estavam bem surpresos, não era sempre que se via uma casa sendo criada em menos de vinte minutos, não por alguém no dal da alma. Foi uma boa coisa Li Shang possuir o anel de armazenamento que Caibo lhe deu há anos atrás, como um presente por ele ter salvo alguns jovens da seita da luz celestial. Com ele e mais algumas dúzias de anéis, ele conseguia facilmente transportar equipamentos para mobiliar uma casa, com suprimentos suficientes para um ano de sobrevivência. Com tudo, no momento ele criou a pequena residência, para dar maior conforto a Mingia, já que o processo de cura seria um pouco doloroso. Algumas horas depois e o meio-dia chegou. Nesse meio tempo Minglong e Zhongliang não saíram do lado de Mingia. Toque! 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 A porta do quarto se abriu, revelando-lhe Shang, o qual flutuava quatro bandejas de prata à sua frente. Cada um com um prato, contendo cereais, carnes e pedaços de frutas, bem como um copo contendo algum suco. Vocês precisam comer. Senhorita Mingia eu trouxe algo para acalmar sua dor, tome antes de comer, disse ele levitando as bandejas à frente de cada um deles. Mingia estava melhor, muito melhor que antes, podendo se sentar e com algum esforço se alimentar. Todavia, antes disso, Li Shang entregou uma pequena esfera verde, contendo algumas ervas para aliviar a dor de ter seus ossos crescendo e se curando em alta velocidade. Esse suco é ótimo! Zhongliang! Realmente! Minglong! Eu coloquei alguns calmantes, aliviaram o estresse em suas mentes e atuaram como desintoxicantes para as impurezas em seus corpos. Não é nenhum tesouro, mas servirá para ajudar um pouco com o cansaço mental de vocês dois, Li Shang. Comam e descansem um pouco, todos os três precisam de um pouco de sono. Podem ficar tranquilos, eu estarei de guarda. Minglong e Zhongliang olharam para Mingia, a qual sinalizou com a cabeça para eles obedecerem. Ao verem que ela estava de acordo com Li Shang, os dois pegaram suas bandejas e se dirigiram cada um para um quarto. Senhor Li Shang! Mingia chamou ele antes que o mesmo fechasse a porta do quarto ao ir embora. Precisa de algo! Li Shang! Obrigado, muito obrigado, algumas lágrimas rolaram no rosto de Mingia quando ela disse isso, ao mesmo tempo ela suspirou de alívio, se sentindo segura e tranquila. O que eu fiz não é digno de agradecimento, já que era a minha obrigação como ser humano, ajudar outro em necessidade. Descanse, falaremos à noite, Li Shang! Me damage!